Boa tarde, qual que é o nome da senhora? Arlete de Lima Ferreira E a senhora mora no... Acampamento Irmã Dorothy Tá bom, então conta um pouquinho pra gente como é que tá a situação hoje lá O nosso acampamento Irmã Dorothy tá numa Penaíba A gente não sabemos ou tira nós ou coloca o que faz conosco Nós estamos nove anos de sufoco lá dentro Tudo que planta morre Tudo que a gente sós Que a gente temos Porque nós somos sem terra, nós somos teimosos mesmo Nós somos teimosos Porque nós somos de luta Nós somos de luta, nós somos guerreiros Muitos guerreiros correm Mas eu não vou Estou muito feliz lá Eu vou morrer lá dentro com 65 anos E vou continuar lá dentro até a justiça da meu pedaço de chão Onde fica o acampamento? Irmã Dorothy Fica onde? Coatice Coatice Estou disposta a explicar quantos dias for eu fico Tá certo Quantos dias for eu fico aqui Até um ano eu fico aqui Nós estamos de parabéns Nós estamos de parabéns Nós estamos de parabéns Até o próximo ano eu fico aqui Obrigado.